Aplaudindo o nosso irrepentista e a nossa cultura Pronto, vamos lá Vamos lá, assuntos e estilos, que a dupla vai cantar em 5 minutos Diz o seguinte, por ela eu padeço Por ela eu padeço 5 minutos, para Sebastião Dias e Gilberto Alvo Vamos aplaudir, minha gente, um aplauso para os tentadores Se empolgam e se inspiram É por ela que eu padeço Por fora ou dentro da arte Ela faz a parte dela Eu também na minha parte Se o coração fosse fraco Já tinha tido em paz Um padecimento à parte da paixão que eu tive outra hora Quem me jurou me amar, me abandonou, foi embora E por causa desta mulher eu padeço até agora Eu padeço toda hora, desde o tempo passado Que é por essa mulher que eu padeço apaixonado Se amor matasse gente Se amor matasse gente, o dela eu tinha a matar Eu me sinto judiado e às vezes passando mal Na noite que eu não acerto cantando no festival E é um triste padecer que me deixa muito mal Seu amor não me faz mal, mas me aumenta a paixão E se alguém quiser saber se eu sofro por ela ou não Examine a consciência e pergunte a meu coração Por causa de uma ereção Quem eu penso vai que vem No banho que eu votei errado Sem saber dizer pra quem E por causa desta bobagem É que eu padeço também Por ela eu sofro também Que descobri seu mistério Sua sombra me acompanha No lugar que eu estiver Qualquer hora eu estou sujeito Morrer por essa mulher Quando o assunto é mulher O meu sofrer se apresenta Foi devido a um perfeito Duma paixão violenta E eu não sei se o coração Do meu peito esquerdo Do meu peito esquerdo aguenta Ela não é ciumenta Quando dela eu estou junto E se por causa por ela E se por causa por ela eu me tornar um defunto Só curto indoraciando que me pediu esse assunto Há de cimento um assunto que o poeta se revela A mulher com a mulher A mulher com quem casei Hoje sou marido dela As minhas doites de sono Eu não padeço por causa por ela Quando eu estou junto dela Reclamar eu não reclamo E é pelo coração dela E é pelo coração dela Que minha lágrima eu derramo É melhor morrer por ela Que sofrer por quem não ama E essa propição que amo Pra ela eu fui escolhido Às vezes padeço muito Quando poucos vão me ouvindo Sem ver ela alcançar Ao seu lugar me sinto Eu dela não sou marido Ela não ama ninguém Eu padeço por amante E pela viola também Duas cruzes que eu carrego Que no meu coração tem Meu padecimento vem Do efeito da saudade Da minha mãe que partiu De setenta de idade E ainda hoje eu padeço As dores da orfanato Por ele eu sinto saudade Mas eu nunca achei ruim Eu quero é sofrer por ela Mesmo Deus achando ruim Que eu não vou perder a vida Por quem não gosta de mim Padecimento sem fim E na pior situação Uma paixão recolhida Que guarda em meu coração Vivo ribolendo as dores Vivo ribolendo as dores Do quarto da solidão Só tem uma solidão De quem me tornei cativo Que quem me encontrar com ela Diga que eu tenho um motivo De viver chorando sempre E por ela ainda estou vivo Por isso encontrei motivo De dizer neste momento As causas que já perdi E as dores que eu enfrento E são as testemunhas justas Deste meu padecimento Valeu, valeu Bastião Dias Valeu Gilberto Alves Vamos aplaudir mais Minha gente Vamos poupar as mãos Não que a dupla merece E nossa aplausa Certo? E vamos trazer aí Mote sete cílados Que diz o seguinte Quem dá guarida ao pecado De Deus vive bem distante Quem dá guarida ao pecado De Deus vive bem distante Cinco minutos Para Sebastião Dias E Gilberto Alves Um aplauso em Deus Um aplauso em Deus Um aplauso em minha gente Quem dá guarida ao rapor Ou ao inferno Da humildade Que está fora da verdade Nas leis de nosso Senhor Quem se junta ao malfeito Ou se alia no pedante Dá cartaz a um assaltante Dá apoio ao viciado Quem dá guarida ao pecado De Jesus vive bem distante Se o meu comportamento Nas noites brilha e sem calma Abrigou a minha alma Ele manchou com fingimento Vou aguardar o momento De Jesus ficar perante Para esperar um instante De poder ser perdoado Que dá guarida ao pecado De Deus vive bem distante Minha forma de amar é um pouco diferente Amo aquele penitente Que só vive a médica Sempre gosto de apoiar Quem é principiante Que uma ajuda é bastante Para quem está necessitado Que dá guarida ao pecado De Deus vive bem distante Se uma mulher Embra a vida E o esposo Traz sequela Lembre que o coração dela É mensagem prometida Dentro dela Tem a vida Que se espera Mais diante Porque dentro da gestante Tem novo fruto gerado Quem dá guarida ao pecado De Deus vive bem distante Quem o pecado se avança Deve aparecer na tela E quem quer flor É uma donzela E quem julgue é uma criança Quem oculta a esperança De algum futuro brilhante Tá gerando um merliante Do menor abandonado Quem dá abrigo Ao pecado De Deus vive bem distante Eu corrijo o erro meu E peço perdão Para os seus Que eu estou diante de Deus Mas não vivo Mas ele não me entendeu E se alguém já lhe ofendeu Eu não vou lhe pedir Nesse instante Que o perdão É o brilhante De quem está necessitado Quem dá abrigo Ao pecado De Deus vive bem distante Sou um pouco diferente Da minha forma de agir Não gosto de agir Nem bater comigo sempre Não quero ser igualmente Aquele judeu Errante Que pode Deus Mais adiante Dizer que eu estou errado De dar guarida O pecado de Deus Vive bem distante Se o pecado Se o pecado lhe mochar Não pense no erro Seu o pecado Que Deus lhe deu E não vá mais se reclamar Continue no caminhar Que a rota do viajante Na luz do sol escaldante Precisa Deus do seu lado Quem dá guarida O pecado de Deus Vive bem distante Se a mulher Engravida Com você Em um colchão A ela Não negue a mão E nem deixe Ela esquecida Saiba que ela Gera a vida E que o seu estado É gestante De um amor Inconstante Que aconteceu No passado Quem dá abrigo Ao pecado De Deus Vive bem distante Ei, valeu Vamos a prazer Mais uma vez A dupla Sebastão Dias Gilberto Alves Dupla que está fazendo Uma linda apresentação E vamos trazer agora O modo Indecacilo Para a dupla O modo que diz O seguinte Sempre tem No cantar da passarada A sublime Canção da natureza Sempre tem No cantar Da passarada A sublime Canção da natureza Para Sebastião Dias E Gilberto Alves Em 5 minutos Um aplauso de vocês Vamos aplaudir Sem Cotas Moons Moons Foi no pico da ave que aprendi as primeiras canções do meu sertão E do seu bico tirei uma canção, igualmente a canção do juridim Ninguém queira matar um bem-te-vi, porque ele transmite com beleza A canção que Deus fez por ter beleza, do divino raiado à madrugada Sempre tem no cantar da passarada, a divina canção da natureza A você que é filho do sertão, que reside em alguma fazendola Nunca queira comprar uma gaiola, tem também preparar um alçapão Pra manter de repéio um azulão, já sabendo que a ave é indefesa Inocente, não pode viver presa e nem foi feita pra ser engaiolada Sempre tem na canção do cantar da passarada, a sublime canção da natureza Cada passo sem truas serenata, quando canta nas rosas do jardim Quando ele interpreta, só traz pra mim A beleza de Deus na subata, a rolinha cantando pela mata A cigarra espanta na tristeza, o carão quando canta na represa Pedindo que chegue a invernada, sempre tem no cantar da passarada A sublime canção da natureza Natureza que tem o seu cenário Construído por Deus Pai Jeová Quem escuta a canção do Sabiá Já conhece qual o itinerário Quem ouviu o pipi lá do canário Quem ouviu o arrulho da burguesa Reconhece que espanta a tristeza Quem existe na terra castigada A sublime canção da passarada Sempre tem no cantar da passarada, a sublime canção da natureza O canário depois que ruxinola Ele traz a lembrança de alguém A cantiga bonita do vem, vem Quem está silenitário se consola Se tiver sabiá numa gaiola Dê-lhe o pão que sobrar na sua mesa Tira a água que nela ficou presa Que a coitada não tem culpa de nada Sempre tem no cantar da passarada A sublime canção da natureza O pecado maior que eu sempre existe É um homem cometer desanimo Sem motivo prender um passarinho Que depende de água e de alpiste Com certeza Deus do céu fica triste Por medir a tamanha malvadeza Deste homem peceu a alvareza Pra manter uma ave castigada A sublime canção da passarada Sempre tem no cantar da passarada A sublime canção da natureza O Campina cantando é tão bonito Que Jesus sai do céu pra lhe escutar A cigarra querendo Dede-lhe atira sempre Do coração aflita O Nambu quando salta o seu apito Salta a linda canção da natureza Sem cobrar um tostão pela despesa De uma música que foi edificada Sempre tem no cantar da passarada A sublime canção da natureza Sempre tem na cantica do xexé Uma nota de dor e de saudade Mas eu acho a maior perversidade Você ter tido na cela como um réu Com certeza você vê o Deus do céu Olha para essa ave inderpesa E o carão quando canta na represa É dizendo que tem terra molhada E o bonito cantar da passarada Tem sublime canção da natureza Valeu, valeu! Vamos aplaudir a dupla, Sebastião Dias e o Berto Alves Linda apresentação E vamos encerrar agora Poeta Bastião, poeta de pé Cantando o povo bom Muito obrigado Vamos que vamos! Cinco minutos Encerrando a participação da dupla No oeste pode igual Vai meu agradecimento A quem tem conhecimento Da cultura popular Muito obrigado A quem promove cantoria E em nome da poesia Que dá conta do legado Povo bom Muito obrigado Adeus até outro dia Povo bom Muito obrigado Adeus até outro dia Povo bom Muito obrigado Adeus até outro dia Adeus até outro dia De uma maneira honesta Pedi a ele com classe Que ele me colocasse Pra cantar na sua festa Só o prazer Só o prazer que me resta É cantar com alegria Para sua piquezinha E para seu público educado Povo bom Muito obrigado Adeus até outro dia Povo bom Muito obrigado Adeus até outro dia Eu admiro Eu admiro um doutor Um mestre de outra escola Se apaixona por viola E por clueta Cantador Porque conhece o valor Dessa nossa melodia Projeto de cantoria Só tem ele Nesse lado Povo bom Muito obrigado Adeus até outro dia Povo bom Muito obrigado Adeus até outro dia As notas da sua escola Não me param nota dez Eu me curava em seus pés Porque ele nos consola Gosta da nossa viola Do verso e da melodia Do timbre Da cantoria De quem canta E profissado Povo bom Muito obrigado Adeus até outro dia Povo bom Muito obrigado Adeus até outro dia Ele nos deu um presente Da cultura nordestina Tem gente que discrimina Verso quando sai da mente Mas com ele é diferente Paga, escuta e aprecia Porque nessa friguezinha Cantador é bem tratado E povo bom Muito obrigado Adeus até outro dia Povo bom Muito obrigado Adeus até outro dia E adeus até outro dia Ele sempre nos investe Com o som da viola amada Sem cobrar nada Por nada Daqui para o seu oeste E que a cultura do nordeste Ele paga a garantia E daqui para a Alexandria Todo mundo é convidado Povo bom Muito obrigado E adeus até outro dia Povo bom Muito obrigado E adeus até outro dia Meu Deus Meu Deus é essa festa santa Que a gente escuta Que a gente escuta Que a gente escuta de graça É feita no meio da praça E acho que nos adianta Eu já feri a garganta Intuei a melodia Vou parar a cantorinha Que o peito já está cansado Povo bom Muito obrigado E adeus até outro dia Povo bom Muito obrigado E adeus até outro dia É cantorinha na pera Esse projeto completo E eu chego nesse projeto Sei que ele é de primeira Prastei a bandeira Em nome da poesia Repente é mercadoria Que não falta no mercado Povo bom Muito obrigado Adeus até outro dia Povo bom Muito obrigado E adeus até outro dia Eita que maravilha A apresentação Do Sebastião Dias E Gilberto Alves Vamos trazer aí Os cantadores Com suas considerações Fique à vontade É eu Eu era muito ansioso Doutor Doraceno Para fazer parte De seu projeto Tanto pela vontade De vir cantar E a necessidade também Como o prazer De dizer ao senhor Muito obrigado Em nome de todos Os cantadores Por o senhor estar investindo E ser uma bandeira Que não é maneira De carregar Mas o senhor Fez uma escolha Pela sua admiração A tradição Que sua família Tem de ouvir viola Desde muito tempo E o senhor Apaixonado por viola Disso eu sei bem E a toda a plateia De pau dos ferros Do Rio Grande do Norte A gente tem muito orgulho De dizer que Doutor Doraceno É uma pessoa importante Que faz parte Da nossa vida Que investe na cantoria Enquanto muitas vezes O poder público Se esquece Ou entre aspas Diz que falta de dinheiro Eu fui gestor também Edificado Mas tem dificuldade Mas querendo faz Com amor Com carinho Como o nosso doutor Doraceno Faz aqui em Palácio Muito obrigado Gilberto Quero agradecer mais uma vez Que é a terceira Vez que participo Aqui desse projeto Não queria na feira Venho acompanhando também A internet Agradecer ao doutor Doraceno Por colocar mais uma vez Quando eu vim aqui Para Cajazeiras E eu liguei para ele E até disse para mim Gilberto está completo Mas depois Alguém que tratou Não pôde comparecer Ligou para mim Gilberto Surgiu uma vaga Então a sua vaga Está garantida Com o poeta Sebastião Dias Pode vir E eu estou aqui Uma vez Duas Três As vezes que for convidado Até porque Não é só pelo cachê Que a gente recebe É pelo cachê Pela consideração Que ele tem com a cantoria O amor Que ele tem pela cultura A gente fica Sabendo que isso É uma vontade Do fundo da alma Do fundo do coração Que tem muita gente Com muito mais condição Do que ele Para fazer grandes eventos E se a gente For atrás de um patrocínio Para fazer uma festa dessa Diz que não tem Doutor Doraceno Vem trabalhando Vem fazendo isto Já há muitos anos E espero que este projeto Cada vez mais Cresça E os cantadores Que cheguem aqui Cantem com consideração E com amor Porque tem gente Cantando aí Só pelo lado Pensando no lado comercial Hoje o festival De violeiros Perdeu a graça Porque os cantadores Estão pensando mais No cachê Do que no amor A cultura Quando faz a apresentação Recebe o cachê Vai embora As vezes não espera Nem para receber o troféu Eu acho isso Uma ingratidão Muito grande Do cantador Para com o público Porque eu gosto Daqueles festivais Que a gente cantava E tinha um pezinho De parede Para a gente tomar uma cana Cantar Até amanhã Seu dia Ali tem um espírito Cultural do festival Do verdadeiro festival De violeiros Parabéns Na Chacra Fernandes Cantoria com Gilson Pessoa E Luciano Fernandes Organização Preta E Até eu que escrevi Não estou sabendo Outro nome Mas está feito O convite para a cantoria Do dia 20 de agosto Lá na Vazenovra Na Chacra Fernandes Está dado um recado Um abraço a todos Que Deus abençoe Todos nós E até no primeiro sábado Do próximo mês Se Deus quiser Tchau